Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa mais despretensiosa assim que é parecido com alguns vlogs que eu assisto, que é tipo um vídeo de atualizações apenas não é um vlog mostrando tudo o que eu faço, mas são as coisas mais interessantes então vamos pro vídeo Então primeiramente tomamos água e uma coisa que eu tenho que fazer agora é me maquiar porque eu tenho um vídeo pra gravar hoje eu estou em semana de entrega na faculdade, então eu tô cheia de trabalho pra fazer eu entreguei já dois e tem mais três pra entregar semana que vem hoje é sexta-feira e eu vou ter que fazer um trabalho de modelagem numa Barbie que vai ser isso que eu vou gravar hoje porque normalmente quando a gente tá na faculdade a gente usa aqueles manequins pra mulagem de tamanho real só que nós, alunas, não temos isso em casa então as professoras deram a opção de a gente fazer em alguma boneca, qualquer boneca que fosse ou fazer em alguma outra pessoa e como eu moro sozinha, moro com o Arthur, meu namorado eu não tenho em quem fazer além dele que tá sempre trabalhando então não adianta e o primeiro trabalho que a gente fez nessa matéria foi uma modelagem em nós mesmas e foi um horror de até mesmo alfinetar no meu próprio corpo eu vou fazer um vestido que eu acho que vai ficar muito legal e eu vou fazer numa Barbie que eu trouxe aqui mas eu comprei isso aqui olha só que amor é um expositorzinho de Barbie que é tipo um manequim de mulagem que a gente usa na faculdade só que esse é de plástico né, a gente usa um manequim que é alfinetável e grande então vocês vão ver no próximo vídeo eu fazendo uma modelagem de vestido nessa bonequinha aqui e óbvio que como é semana de provas eu tinha que tá morrendo de dor né esses dias atrás eu caí na escada isso mesmo, eu caí na escada e eu caí de bunda no chão e ficou um roxo gigante eu tive que ir na quiropraxista porque ficou muito dolorido as minhas costas depois do tombo tipo, não foi no outro dia que eu já tava com dor foi tipo, nessas últimas duas semanas, que faz duas semanas que eu caí foi piorando e eu tava com dor pra ficar sentada, tava com dor pra ficar deitada não conseguia ficar de pé direito, não conseguia levantar o braço e também tava me trancando o quadril pra caminhar então tava tudo ótimo aí eu fui na quiropraxista hoje de manhã mesmo e ela fez os ajustes em mim eu tô com muita dor na lombar aqui no meio porque ela fez os ajustes, então fica doído um tempo tá doendo muito porque tava tudo muito fora do lugar e eu tô fazendo uma maquiagem bem básica assim eu nunca mais parei pra fazer uma maquiagem super produzida eu só uso BB Cream toda minha vida, nunca usei base e o corretivo né, também, que eu uso esse aqui que é matte, eu queria muito que eu tivesse comprado a outra textura que é mais hidratante assim porque o matte deixa um pouco ressecado então eu já entreguei trabalho de duas matérias agora nessa semana de entregas a primeira foi sobre produção de moda que eu fiz uma avaliação dos figurinos de um filme que eu escolhi o Ocean's 8 e eu adorei fazer esse trabalho eu só fiz uma apresentação de 47 slides de tão pouco figurino que tinha nele e daí, o segundo trabalho que eu apresentei foi ontem que, nossa, ontem eu tava muito estressada eu tava com muito sono, muito cansada e eu só não tô assim hoje porque hoje não tenho trabalho pra entregar, tá? que eu já, na verdade, tenho, mas eu já entreguei porque esse é o trabalho de desenvolvimento de coleção do Ateliê 5 que a gente cria a nossa marca de moda e eu já tenho a minha marca de moda eu tô dando uma revisão nela eu não tô muito satisfeita com algumas coisas então por isso que eu dei uma pausa até de postar vídeos aqui porque eu estou repensando eu estou em um momento de introspecção e pra mim a faculdade de distância acaba sendo muito mais difícil que a faculdade presencial porque quando eu tinha aula presencial eu já fazia os trabalhos durante a aula fazia trabalho de desenho da outra matéria quando eu tava fazendo aula de história, por exemplo porque eu sempre fui muito boa em me concentrar em duas coisas diferentes porém agora como a gente tá em casa a maioria dos trabalhos que eu faço são no computador quando eu tava na aula vendo o professor eu fazia o trabalho no computador sem problema nenhum só que agora eu tenho que ver o professor no computador e fazer o trabalho no computador ao mesmo tempo não dá então toda a produtividade que eu tinha antes nas aulas presenciais morreu e é isso, a minha maquiagem está finalizada é apenas isso que eu faço e outra coisa que eu quero falar pra vocês é sobre as roupas novas que eu comprei eu comprei algumas roupinhas que eu separei todas aqui eu comprei todas elas na internet comprei de lojas que eu não costumo comprar porque não eram a minha preferência porém eu tô amando as coisas da Riachuelo porque eu tô achando muito mais barato e muito mais coisas diferentes porque tipo eu sempre comprei muito na Renner acaba que eu já vi tudo que a Renner tem e que ela faz e ela acaba sendo sempre naquele mesmo gênero de roupa então foi legal dar uma diferenciada aí e também eu achei bem legal pagar tipo R$25 em blusinhas que na Renner seria R$59,90 né então uma das blusinhas que eu comprei foi essa daqui mas eu vou falar na ordem das coisas que eu comprei a primeira peça foi essa aqui que é toda transparente e eu quero uma blusinha assim acho que desde 2018 então ela tava no site por R$39,90 e eu só preciso falar sobre esse logo aqui que parece de camiseta polo de masculina não aprovei o logo então eu ainda não provei ela acho que eu vou colocar do lado aqui uns clipes de eu provando as roupas enquanto eu falo igual eu fiz no meu vídeo da Shein então vou sentar mais pra cá então ela é transparente mas ela é pra usar tipo com um top por baixo eu acho que dá pra até usar com uma regatinha não sei se por baixo, por cima dela não sei e eu também tenho uns sutis de renda que ficariam bonitos eu gostei muito que ela é golinha alta então a segunda peça que eu escolhi foi essa camiseta aqui que diz quarta-feira que é uma referência a nas quartas-feiras nós usamos rosa porque é uma blusa rosa escrito simplesmente quarta-feira e eu gostei bastante dela ela tem esse brilho dourado em vez de prata das coisas que é normalmente eu só não gostei um tanto assim da cor eu achei que ela é mais salmão chiclete do que eu pensei que seria eu pensei que ela fosse um tom mais um pouquinho mais neutro de rosa mas eu gostei bastante dela também e essa aqui se eu não me engano foi uns 25 reais só que ela já tá com um ponto de overlock saindo aqui que eu vou ter que cortar depois e a última peça que eu comprei nessa compra foi este camisetão do Mickey e da Minnie e eu gostei bastante das cores da estampa e tal foi por isso que eu comprei e eu gostei também que tem estampa que é uma coisa que eu normalmente não uso e ela é bem diferente eu gosto bastante da combinação de branco com vermelho e também tem o rosa que eu gosto bastante e eu acho que eu vou adorar essa blusinha porém eu comprei ela no tamanho G porque o tamanho médio tinha no site mas não entregava na minha região eu acho isso um saco então eu peguei a G mesmo aí se ficar muito grandona do jeito que eu não gosto a minha mãe vai me ajudar dando uma ajustada e aí nas compras mais recentes eu comprei moletons porque tá começando a fazer bastante frio aqui em Osório e eu só tenho calça jeans e uma calça de pijama que acaba sendo até muito quente e bastante piniquenta assim então eu quero deixar aquela calça de pijama pra ir dormir e usar alguma coisa que também possa ser considerada como roupa casual dentro de casa né então eu comprei dois conjuntos de moletom e eu faço conjuntos assim porque um dos conjuntos é com essa blusa que não é o moletom então eu comprei essa calça aqui que é uma jogger ela é terracota é um tom que eu tô gostando bastante de usar igual essa blusinha aqui e ela foi R$99,90 ela não foi tão barata assim mas eu gostei bastante dela até pra usar na rua e ela me serviu muito bem eu só achei ela um pouco curta nas pernas mas no site já tava assim mesmo então ela é pra ser jogger mas pro inverno não é tão bom eu falei que ela já serviu muito bem porque eu já usei ela ontem e vai ser difícil tirar isso aqui do meu corpo nos próximos dias e eu não falei da onde eu comprei as coisas essas três blusinhas que eu comprei junto com a minha mãe foram na Riachuelo que eu falei que eu tô gostando de comprar bastante lá né essa calça aqui também foi da Riachuelo essa calça e essa blusa e essa blusinha se eu não me engano ela foi R$49,90 então foi R$50 mas ela é muito gostosa a qualidade dela é muito boa e ela é muito bonita eu tô amando essa cor e eu adoro como essa modelagem fica no corpo que ela fica bem justinha então eu também queria muito um moletom preto que faz tipo 300 mil anos que eu tô criando um moletom preto eu acho que eu nunca tive um aí eu comprei outro conjunto de moletom que eu também estou usando a calça e esse foi o que saiu mais barato eu comprei na C&A e a calça saiu por R$62,90 e essa aqui saiu por R$64,90 então eu peguei as duas partes no M só que esse aqui ficou muito grande porque ele tem essa manga meio meio um morcego assim com o ombro caído e eu pretexto essa modelagem eu não percebi que era assim no site também dizia que ele era cropped só que ele acabou ficando numa altura normal ele não ficou longo ele ficou normal então isso aqui não é cropped é só normal pra mim e o que eu menos gostei é que quando eu coloco no corpo eu pareço um quadrado então pra diminuir essa impressão de que eu pareço um quadrado eu vou dar um jeito de cortar a bainha cortar a parte que deveria ser cropped e transformar ele num cropped eu gostei bastante das coisas que eu comprei e agora eu vou ter que dar uma segurada no meu bolso porque eu andei comprando coisa demais mas eu estou amando os moletons e como nós sabemos uma das tendências de moda também é continuar usando roupa confortável porque a gente continua trancada em casa por causa dessa quarentena terrível e não tem vacina pra todo mundo então é isso então agora estou aqui no banheiro vamos fazer uma chapinha de leve tchau 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 e aqui está outra coisa que eu tenho que fazer nessa casa eu tenho que guardar todas as roupas que estavam ali e ali não faz nada pra ajudar né só dorme já dorme que? tudo Isso é legal. Então assim foi como eu consegui arrumar a cama sem tirar a Lili. Psss, 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 né? Não, vou ficar triste. E aqui estão todos os meus casacos agora. Tinha uns dentro do armário ainda, mas eu coloquei todos aqui porque tava parecendo meio vazio. Então, né, eu tava aqui toda feliz com toda a minha coisinha montada pra mostrar que eu tô trabalhando aqui na minha bonequinha. E aí chega o Arthur em casa e fala assim, ô mãe! Aí ele percebeu que me chamou de mãe e começou a rir. Daí ele falou de novo, ô mãe, tu tem que estar pronta às oito que a gente vai pra Tramandaí numa pizzaria. Pelo menos agora são seis horas, então eu tenho tempo pra me arrumar e eu já tô pronta, graças a Deus. Mas ele marca as coisas que as pessoas nem me perguntam, né? Eu só tenho que trocar de roupa mesmo. Então eu vou continuar trabalhando aqui na bonequinha, fazer pelo menos a base. Oi, gente, tão gostando do ângulo? Hum, tô fome. Eu não, eu passei a tarde inteira sem comer aquele pedaço de bolo, só pra deixar pra ti. Ah, vou meter. Então, já que a gente vai sair eu vou ter que limpar. Ei, tá ligado a Thaís aqui? Eu vou mandar um improvisado pra você. Yeah. Arthur, por favor! Então, como eu tava fazendo trabalho, tô com as mãos todas sujas de canetinha e eu não quero sair na rua assim. Então eu peguei uma acetona aqui pra tentar tirar, porque com sabão não saiu. Não tá saindo com acetona também. Aqui tá saindo um monte, mas ali não tá fazendo diferença. Isso que é canetinha hidracor, né? Que deveria ser lavável. Enfim, não saiu. E eu também vou dar uma retocada na maquiagem, porque a pele ficou oleosa. Então eu tô só passando o pó aqui, eu vou passar de novo o rímel e o blush também. E é isso. Agora eu vou... Não! Isso, agora eu vou escolher a roupa e colocar ela pra sair a sete e meia daqui a pouco. Então, estamos aqui na pizzaria. Tá esperando o nosso canal de amigos engrossar um aperitivo aqui pra gente comer antes de pedir. Experimenta, então. Hum! Tá com cara de ruim, hein? Já digo se é bom. Já disse, depois que comemos o resto. Tá bom. Tá filmando? Sim, tá filmando. Vai! Não, não, não. Tô sentindo hoje. O arreglo. O que tu tá fazendo? I'm just looking at the world I'm just looking at the world